Eu vou convidar ao púlpito o ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que foi relator do painel Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável. Por favor, ministro Benjamin. Senhor ministro, senhoras e senhores, eu queria inicialmente agradecer a sua excelência, ao embaixador Eduardo de Santos e ao embaixador José Antônio Marcondes e a sua competente equipe de diplomatas pelo apoio neste relatório e também no segmento sobre mudança de clima e desenvolvimento sustentável. Este segmento foi realizado em 21 de março, no Itamaraty, e dele participaram membros do Congresso Nacional, da Academia, representantes de outros órgãos de governo, de associações setoriais da área privada, de movimentos sindicais e de organizações da sociedade civil, ligadas às temáticas do desenvolvimento sustentável e da mudança do clima. Tivemos casa cheia, senhor ministro. E ficamos sem almoço, porque tivemos que nos prolongar, ou prolongar um pouco mais o nosso debate. Os debates apontaram a estreita relação entre mudança do clima e desenvolvimento sustentável, temas com aspectos transversais, que incidem sobre diferentes áreas de interesse, tais como florestas, energia, cidades, e eu mencionaria água, o dilema que estamos enfrentando, tanto os reservatórios para geração de energia, mas também para abastecimento público, entre tantas outras. Trata-se, portanto, de discussão ampla, que não se restringe à temática do meio ambiente. A própria diversidade de organizações representadas nos diálogos fortalece essa percepção. Tivemos desde comunidades indígenas, como dito aqui pelo senador Jorge Viana, a representantes da indústria, do comércio, dos governos, entre outros. Os participantes notaram a contribuição da conferência Rio+, para as discussões internacionais sobre o desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza. E esses dois pontos foram muito ressaltados. O casamento que a Rio+, fez em definitivo, esperamos que seja indissolúvel entre desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza. Reafirmando a abordagem integrada e equilibrada das dimensões econômica, social e ambiental do desenvolvimento sustentável. Apontaram o papel que o Brasil tem a desempenhar nos debates sobre o desenvolvimento sustentável nas Nações Unidas, em particular na elaboração da agenda de desenvolvimento pós-2015, e no novo acordo a ser firmado sobre a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima. Os participantes consideraram aquela sessão dos diálogos sobre política externa como um processo que dá continuidade aos diálogos sobre o desenvolvimento sustentável, organizados durante a Rio+, e que ambos os processos conjuntamente representam marcos na construção da reflexão brasileira sobre tais temas, bem como da participação da sociedade na discussão sobre os processos internacionais. E lembrando sempre o documento final da Rio+, o futuro que queremos, documento esse que tem não apenas o dedo de sua excelência, o chanceler, mas tem as impressões digitais dos dez dedos do nosso eminentíssimo ministro. Os debates, e agora especificamente três ou quatro pontos, mais como propostas, como realce que foram apresentados pelos participantes. Os debates sobre mudança do clima e objetivos do desenvolvimento sustentável apontaram, em primeiro lugar, a expectativa de que o Brasil exerça protagonismo, uma expressão mencionada por todos, nas negociações internacionais sobre o tema. As credenciais para essa atuação internacional do país advêm tanto da sua atuação histórica e das condições naturais do Brasil, como detentor de grandes áreas de biomas mega diversos e de muitas vantagens comparativas na área ambiental, quanto dos avanços já promovidos em termos de políticas públicas. Em outras palavras, nós já não somos mais o patinho feio da política ambiental internacional. Em segundo lugar, outro tema central no debate foi a percepção de que o quadro atual de mudança climática impõe urgência. Então, o foco aqui é na urgência. No tratamento do tema. Nesse sentido, foram levantados aspectos como o esmorecimento no ímpeto do processo multilateral, uma mobilização insuficiente, isso é lamentável, da sociedade brasileira, em tema que deveria ser tratado de forma prioritária pelos mais variados setores públicos e privados, e a necessidade de ações, tanto no plano interno quanto no externo. Nós sempre lembramos dos sintomas. Falta de água, como há pouco apontado, mas nos esquecemos das causas. Em terceiro lugar, e esse talvez seja o dado da política interna debatido neste segmento, foi também apontado que, a despeito dos êxitos logrados pela política nacional sobre mudança do clima, e o Brasil é um dos poucos países a ter uma lei específica, extremamente moderna, abrangente. Ainda há muito que pode e deve ser feito, tanto no trabalho de manutenção, da tendência de queda nas taxas de desmatamento, quanto na intensificação dos esforços em outros setores da economia, tendo em conta as mudanças no perfil das emissões brasileiras de gases de efeito estufa, e não apenas outros setores da economia, mas do Estado, e aí incluo o Poder Judiciário. Há uma série de oportunidades que podem ser aproveitadas pelo Brasil, em particular nos setores em que o país já conta com vantagem comparativa, inclusive tecnológicas, e políticas públicas dedicadas de modo a, inclusive, apoiar aos posicionamentos externos do nosso país. Especificamente sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, a menina dos olhos, do eminente chanceler, com relação a este ponto, os participantes enfatizaram a importância da definição desses objetivos e da agenda de desenvolvimento pós-2015, como oportunidade de se propor uma agenda de ação com base nos compromissos assumidos na Rio+, onde o Brasil foi realmente o protagonista, não é que teve o protagonista, foi o protagonista. Tudo isso, enfim, levando ou nos convidando a pensar em um novo modelo de desenvolvimento que vise a erradicação da pobreza e seja baseado na integração das três dimensões de um desenvolvimento sustentável. Já me encaminhando para o final, ainda no que se refere ao debate sobre o desenvolvimento sustentável, destacou-se a expectativa de que o Brasil adote postura propositiva e trabalhe em conjunto com os países em desenvolvimento para assegurar uma agenda pós-2015 que seja ambiciosa e robusta. Foi apontada a importância de que os países tratem dos grandes desafios futuros por meio de uma visão de longo prazo. Este talvez seja o maior desafio para nós brasileiros. Adeptos do imediatismo. E que esta visão vá além dos setores ou dos interesses setoriais. O combate às desigualdades foi identificado como um elemento central para os objetivos do desenvolvimento sustentável e a agenda pós-2015 e que deveria orientar a adoção de compromissos concretos no conjunto dos temas em consideração. As discussões identificaram alguns temas que devem ser acompanhados de forma mais próxima pelo Brasil, sobretudo pela Subsecretaria de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia. No contexto desses objetivos do desenvolvimento sustentável, e eu repito, é a dedicação da pobreza, energia, recursos hídricos, florestas, biodiversidade, inclusão produtiva, acesso à informação ambiental e contribuição dos movimentos sociais e do setor privado. O diálogo resultou, ou ressaltou o significado dos objetivos do desenvolvimento sustentável e da agenda pós-2015. Nesse sentido, foi apontado que a implementação dos compromissos dependerá de esforços amplos, não apenas do Brasil, e do engajamento de toda a sociedade, incluindo movimentos sociais, repito, sindicatos, povos indígenas e tradicionais, organizações não governamentais, academia e setor privado. Considerou-se importante, nesse contexto, que os Estados mantenham sua responsabilidade sobre a definição e a implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Além de um programa de ação, a agenda pós-2015 constitui também uma grande oportunidade para reforçar e renovar o multilateralismo como espaço de atuação, coordenação e cooperação internacional. A sessão dos diálogos sobre mudança do clima e desenvolvimento sustentável permitiu, pois, um importante espaço para a troca de impressões e reflexão sobre os rumos dos processos internacionais em curso e atuação brasileira nesse contexto. Tratou, além das negociações específicas, também dos grandes temas e prioridades que devem orientar um modelo de desenvolvimento sustentável e suas implicações para a atuação internacional do Brasil. E, a título pessoal, como cidadão, senhor ministro, eu queria deixar o meu agradecimento por esta oportunidade que o Itamaraty nos deu a todos, em primeiro lugar, de nos ouvir, em segundo lugar, de prestar contas. E o modelo desta apresentação reflete exatamente isso. Eu falo o que eu vi e o subsecretário ou o moderador fala a visão do Itamaraty. Eu venho de uma instituição, o Poder Judiciário, que sempre foi listada, juntamente com o Itamaraty, as Forças Armadas como instituições de Estado. Mas aqui, o intuito de instituição de Estado não era, propriamente, realçar as responsabilidades sociais dessas instituições, mas muito mais uma visão apoteótica, por assim dizer, do Estado, que visava, por ser a apoteose, afastar, isolar e criar um forço enorme entre nação e Estado. Acho que o Itamaraty dá um grande exemplo para todas essas instituições, a começar pela minha. muito obrigado.